Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o doutor Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou tendo o prazer aqui de chamar um amigão, João Macedo. Tudo bem, João? Tudo bem, Alex? Prazer em revê-lo, meu amigo. Lembrando dos tempos desde a faculdade, desde a graduação. E é um prazer estar aqui ao seu lado, é um prazer estar ao lado de um colega, que não só é um colega dentista, mas um colega dentista e professor. Nos honra muito. E desde a graduação, que você demonstrou ser um profissional além da média, e nem à toa que você está num nível que está. Quero aproveitar e parabenizá-lo pelo seu canal, por essa iniciativa, onde leva informação para muitas pessoas. Porque é ATM, primeiro para informar o paciente, e depois a gente vai para os problemas mais comuns que acometem ATM. Isso é importante. A articulação temporomandibular, ou a articulação da mandíbula, mais conhecida como ATM, tem este nome pelo fato de que é formada por dois ossos. Um osso, que é a mandíbula, e um osso aqui, que é o temporal. Por isso que é a articulação temporomandibular. E alguns pacientes, eles chegam no consultório e falam, doutor, eu vim aqui porque me disseram que eu tenho ATM. Aí eu digo, eu tenho duas ATMs. Na verdade, as pessoas confundem um pouco ATM com DTM. O que é DTM? DTM corresponde à disfunção temporomandibular. Disfunção temporomandibular é um conjunto de patologias que podem acometer a articulação temporomandibular, ou seja, a ATM, e ou os músculos da região cérvico-crânio-facial. E aí, Alex, como alterações mais comuns na articulação da mandíbula ou na ATM, nós temos, por exemplo, ruídos, barulhos, cliques, que é um sinal que tem alguma alteração. A gente pode ter dores na articulação temporomandibular, dores tanto parado, ou seja, sem movimentar a mandíbula, ou dores parado e em movimento, ou só em movimento. A gente pode ter ruídos como, que nós chamamos de crepitação, que é como se tivesse atrito de duas superfícies com areia interposta nessas duas superfícies. Nós podemos ter limitação de abertura de boca. São alguns sinais e sintomas que existem, ou que fazem com que nós pensamos em que o paciente tem alguma alteração na articulação temporomandibular. E na articulação temporomandibular, a gente pode ter, através desses sinais e sintomas, diagnósticos específicos, como um disco deslocado na articulação, como um processo inflamatório na articulação, como desgastes ósseos na articulação. Então, depende justamente de cada situação. Dores também na região aqui do maceta, que a gente chama temporal, irradiando para as costas também, quando tem a disfunção temporomandibular. Aí já são as questões musculares. Como eu falei inicialmente, nós podemos ter tanto alterações articulares quanto alterações musculares. E os músculos podem acometer principalmente os músculos da mastigação. Esse músculo aqui, que é o músculo temporal. Esse músculo aqui, que é o músculo maceta. A gente pode ter esse músculo aqui envolvido, que é o esternocleidomastoidal. A gente pode ter os músculos da nuca, da região posterior do pescoço. Então, a gente pode ter músculos que apresentam dores. Neste caso, seriam as alterações articulares.